Olá, bem-vindo ao meu canal Amoeto. O meu nome é Thelma. Hoje vou-vos ensinar a fazer estes caixinhos que vocês podem aplicar em qualquer dos vossos trabalhos. Vamos começar por fazer 15 correntinhas. Depois de fazermos as 15 correntinhas, vamos dar duas laçadas na agulha. Introduzimos no ponto, no terceiro ponto da correntinha. E vamos fazer dois pontos altos no mesmo buraco, nesse mesmo buraco que vos falei, o terceiro. Portanto, duas laçadas, enfiamos o buraco no ponto, tiramos duas, tiramos mais duas e tiramos mais duas. E assim, sucessivamente, vamos fazer este processo até ao fim das 15 correntinhas. E sempre dois pontos altos no mesmo ponto, que é para ficar o caixinho mais apertadinho. Quanto mais pontos altos fizerem no mesmo ponto, se fizerem com três, ainda mais fechadinho fica. Portanto, ainda fica mais bonito. Isso é uma questão de vocês decidirem quantos pontos altos pretendem fazer dentro do mesmo buraquinho. Tchau. Tchau. Amém. Amém. E pronto, terminamos o nosso cachinho. Como vim, depois, dependendo do número de correntinhas que vão fazer, ele vai ficar mais comprido ou mais curtinho. Eu fiz aqui um bem pequenininho para vocês perceberem como é que vai ficar. Espero que gostem. Até ao próximo vídeo.